Música Você acompanha aí a luta na categoria peso leve entre Rodrigo Cabeça e Rafael Bueno O Cabeça que pesou 70.3 quilos, 1,75m, 33 anos, 9 vitórias e apenas 1 derrota Vamos decidir quem está melhor hoje, isso aqui é MMA Vamos saber então Quem vai levar a melhor nessa história A sua cruzada os dois ainda se respeitando bastante O Rodrigo Cabeça entra na boa, entra ali com o jab de esquerda Cruzadão de direita do Rafael Bueno É ele que falávamos que vinha de derrota, né? E o que o Leolete falou, ele tem muito o que provar O Rodrigo Cabeça partiu pro swing Cai nas costas agora, escorregou legal E pode finalizar, pode finalizar Será que vai batucar o Rafael Bueno? Ele tenta se proteger Vai tentando matar o Leão, vai tentando estrangular aí o seu oponente O Rodrigo Cabeça desistiu da posição Viu que fechou bem ali o pescoço o Rafael Bueno, Leolete É, mas o Cabeça foi muito rápido ali na transição ali pro solo Tentando de novo estrangulamento, agora bem encaixado Vamos ver se vai, hein? Vamos ver se resiste aí o Rafael Bueno Ele golpeia O braço tá encaixado, ele vai dormir E está tudo acabado Rodrigo Cabeça Finaliza no segundo assalto Botou o Rafael Bueno pra dormir E até agora Ainda tá se recuperando ali Chega, claro A equipe de apoio, né? Pra conferir Chega a equipe médica ali pra Pra prestar os primeiros socorros Apagou Mas apagou, Leolete Porque ele resistiu demais, né? Resistiu e fez força ainda pra golpear Aí não teve jeito A luta aos dois minutos Cinco segundos do segundo round Declarando o vencedor por finalização Mata Leão Rodrigo Cabeça Rodrigo Cabeça